Oi! Luíso! E namoradino, tudo bom, filho? Dá oi pra mãe. Tudo bem, graças a Deus, tudo bom? Dormiu aqui hoje. Dormiu mesmo, mas só dormiu ou comeu? É... Não, a gente fala o que... Ô, gente, o mocirem tá que nem nota de cem reais na minha carteira. Faz tempo que eu não vejo. Também não vejo mocirem tem um tempo, hein, brother? Gente, será que ele dormiu fora? Olha só, espero que não esteja na rua, porque se gari vê ele vai pensando que é lixo. Ai, mãe! Caraca, mãe, para com isso, brother. Parece o senhor e chonária no quarto. Tudo leva pra sacanagem, meu irmão. Aqui, olha, deixa eu falar... Caraca! O que que acontece? Será que o moacir colocou a cobra dele pra beber água no brejo da pereleca da vizinha? Se ele fez isso, a vizinha se ferrou, sabia? Porque aquilo ali, aquela rapadura já virou maria mole, ó. Desde o Corne Damião de Verão 90. Gente, será que ele não foi sequestrado? E, nesse momento, ele tá num cativeiro cheio de homens. Ai, que imagem incitante, né, Luíso? Pá, acredita que a hora que você falou esse coincidência, que hoje de manhã contava no sinal, me ligaram passando esse negócio de trote de sequestro, falando que o moacir tava sequestrado. Mãe, então isso é verdade, gente. Que emoção. Deixa eu atender a próxima ligação do sequestrador. Mãe, deixa eu realiza meu fetiche. Nunca te pedi nada, mãe. Ô, imbecil! Ai! Essa parada é séria. Tá olhando o quê, meu irmão? Não faz nada. É séria mesmo. Isso é séria mesmo. Porque se o moacir for sequestrado, eu não posso perder a sua oportunidade de me livrar dele. Mãe... Não, pô. Faz alguma coisa só se escondeu atrás dele, porra. É, tá... Por favor, Songo Mongo, pô. Mãe, ele nunca esteve aqui. Ele está um pouco... Ah, tá namorando com o Songo Mongo? Parece que é o Luís Calda que cortou o cabelo igual o Neymar. Nega do cabelo duro Desculpa, Luís. Que gosta de perdiar Quando passa na maixa do tubo O negão começa a gritar Olha a nega do cabelo duro Ai, que saudade de trabalhar, brother. Colocar aquelas mulherzinhas tudo na minha garupa. É, mas enquanto você não volta lá e botar a renda na garupa, vai fazendo essa garupa aí, tá? Por favor. E aí, palhaçada? Caraca, meu irmão. Aqui, ó. Odeio, odeio cheiro de peixe. Aqui, ó. Mas parece que pra bacalhau tu abre um precedente, né? Com certeza. Ô, Marraia, eu tô pra te perguntar há um tempão. A Sonara come carne? Posso te responder. Aqui em casa sempre come, porque sempre rola um negócio de um chão de dentro. Agora, na rua, minha filha, ela é vegana porque só come pepino. Ai, como foi? Para com isso, brother. A Sonara segue uma dieta risca, entendeu? Só come xerilete. Ah. Tu podia bem me ensinar a comer peixe. Não vai rolar, Blit. Sabe por quê? Porque o peixe tem espinho machuca a língua, entendeu? A língua precisa ter uma pungência pra lidar com o ácido, aquele pH que só você sabe como é. Entendeu? Tá, não quero, não. Ai, fiquei cansada. Tô muito cansada. Essa vacina me destruiu. Vou te trazer uma reflexão. Você acha mesmo que é a vacina? Vou pensar. Aqui, ó. Por falar em vacina, vai fazer nada não, dona Graça? Tá vendo isso aqui, não? A quantidade de pó que eu já tirei daqui. Eu estou grávida, minha querida, tá? Quê? Estou grávida. Meu Deus, não era prisão de ventre? Se você tem um bebê preso no teu ventre, o que que é? Prisão infantil. Ah, tá. Aqui, ó. Vou te falar um negócio. Tu tá sempre grávida na hora que te convém. Sacou? É verdade. Tô ligada. É verdade, minha marraia. É verdade. Ela tá sempre mentindo pra nós. No outro dia, ela queria falar pra mim que quem traz os bebês pra mãe é a cegonha. Era isso. Então o caso foi o urubu. Sem graça.